Para fazer tantas imitações como você faz, tem que ter um bom ouvido. Agora, já teve problema de corda vocal, por exemplo? Chico teve algumas vezes pelo falsete, né? Você já teve? Pobre não dá esse tipo de nada. Toma um negocinho? Toma uma cachaçinha com limão, bem pouquinho, e aí acabou tudo. Pobre não tem nada disso, não. Você falou que quando cruza com o Chico, como é que é o negócio? Como é que ele fala? Quando eu imito você, aí ele pega e... Rapaz, é impressionante, o garotinho, pô. Zé Carlos Araújo, pô. Quantas emoções. Terminava o jogo, depois eu ficava lá ouvindo, pô. Então é impressionante, pô. E a voz é idêntica, pô. É igualzinho o Galinho. O Galinho esteve aqui, foi um sucesso total. Eu assisti. Eu bato pelado com o Ronaldinho Araújo e quando eu chego no vestiário... E jogou mais que o Neymar, eu falo isso sempre aqui. E eu falo isso também, jogou sim. O Neymar, com todo o respeito, um baita de um jogador, mas o Ronaldinho Araújo... Jogou mais. Só perde para o Zico.